Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Bom dia amigos do Campo Aberto, eu sou o Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast. Sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre um produto que faz parte do nosso dia a dia, mas muitas vezes passa desapercebido, o amendoim. Seja na paçoca, misturado no chocolate, em formato de pasta ou torrado acompanhando uma cerveja, o amendoim está sempre presente na nossa alimentação. Mas você já parou para pensar de onde vem todo esse amendoim? O estado de São Paulo concentra cerca de 90% da produção nacional de amendoim. E isso ocorre por dois motivos. O primeiro está relacionado às condições favoráveis para o cultivo, já que o estado possui solos férteis e um clima adequado à cultura, com chuvas bem distribuídas e temperaturas variando entre 20 e 35 graus. O segundo é logístico, já que boa parte das indústrias processadoras estão localizadas no estado. A produção de amendoim em São Paulo chegou a 600 mil toneladas em 2019. Desse total, 60% foi exportado. O amendoim que fica no Brasil é destinado quase que em sua totalidade para as indústrias, que além dos doces e salgadinhos, também produz óleo de amendoim. Muito mais saudável do que o óleo de soja, mas infelizmente pouco conhecido pelos brasileiros, especialmente os mais jovens. Uma novidade que deve chegar ao mercado em breve é o amendoim orgânico, algo impensável até bem pouco tempo atrás. Por ser muito suscetível a doenças, que em alguns casos podem reduzir em até 80% a produtividade, a cultura do amendoim sempre foi muito dependente do uso de fungicidas. No entanto, uma nova variedade desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Campinas promete resolver esse problema. O cultivar sempre verde, que tem alta resistência a doenças como a mancha preta, tem uma produtividade de até 5 mil quilos por hectare, um número muito próximo à média das variedades convencionais, mesmo sem o uso de agroquímicos. É a ciência a serviço da produção sustentável de alimentos. Se você quiser saber mais sobre o amendoim, acesse o site eucomo.com ou os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá tem uma entrevista exclusiva com o engenheiro agrônomo Inácio José de Godói, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, onde ele fala sobre os desafios do cultivo do amendoim no Brasil, os seus usos na indústria e as novas novidades que estão por vir nesse mercado. Vale a pena ouvir. Por hoje é isso e até a semana que vem. O que é isso e até a semana que vem? O que é isso e até a semana que vem? O que é isso e até a semana que vem? Obrigado.